Bom, a gente vai tocar as duas últimas músicas Ah, vai lá Tocar duas últimas músicas Cuidado com o cara aí, velho Quem vai bater o cara, mano? Essa música se chama Tá vindo aí, eu vou empenhar a camiseta Mas vocês tem que ajeitar, vocês tem que ajeitar Senão não vai ganhar nada, hein? Essa música se chama Bem Longe Daqui Vem Longe Daqui Aún as coisas Sem o meu, eu já te deixo Imagina Que Não é o que eu quero, mas a sua vez tem Não é o que eu quero, mas a sua vez tem Não é o que eu quero, mas a sua vez tem Imagina, por mim, você tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Por que? Por que? Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser Não é o que eu quero, mas a sua vez tem que ser É isso aí, galera, ó, essa morte eu preciso da ajuda de todos vocês Assim que eu começar a cantar o refrão, todo mundo batendo palma Mas eu não quero ver nenhuma mão pra baixo Quero ver todo mundo batendo palmas sem parar aqui Um, dois, três, quatro Vou encontrar longe de todo lugar Onde você vai mais feliz De onde você vai ter De onde você vai chegar De onde você vai chegar Sai do tempo Uma salva de palmas pra vocês, hein? Vocês vão pro foda, pô A gente vai tocar a última música, hein? Espero que vocês tenham curtido o show A gente adorou a vontade pra vocês Tá muito foda E eu quero ver todo mundo Vocês tão cansado ou não tão, pô? Tão cansado? Quero ver a batinha, hein?